A gente está comentando? Não está, hein? Não, enquanto ele não vem, eu vou ter que ter coisa para falar. Olá, hoje tem novidade aqui na casa, na Câmara de Vereadores de Criciúma e também é dia de sessão extraordinária aqui na casa, onde vai ser votado um projeto pelos parlamentares. Esse projeto é de autoria do prefeito de Criciúma, prefeito Cláudio Salvaro, esse projeto vai vir para cá e vai ser votado aqui pelos parlamentares. Mas, enquanto isso, a gente vai falar sobre a novidade de hoje. Eu vou conversar aqui com o presidente da casa, o vereador Júlio Colombo. Essa novidade, ela tem ligação também com a nossa transmissão e como vocês podem ver, a gente já está fazendo o primeiro teste aqui, né, presidente? Muito feliz hoje, hoje é um marco histórico para a Câmara de Vereadores de Criciúma e para a transparência, pois todas as sessões da Câmara Municipal de Criciúma vão ser transmitidas via Facebook para alcançar o maior número possível de cidadãos. E a Câmara, com isso, cumpre o seu papel institucional da transparência e sem qualquer custo para casa. E a interatividade também vai poder aumentar aí entre os seguidores, né, quem segue aí o nosso perfil da Câmara de Vereadores e os vereadores aqui também, né, presidente? Na realidade, o mundo hoje, ele é basicamente virtual, né? Toda a maioria das conversas que temos com as pessoas hoje, a interação que temos com as pessoas e com as empresas, elas se dão através de redes sociais e nada mais, nada melhor para o cidadão do que ter acesso a essa rede social, poder acompanhar, interagir, dar sugestões para que a Câmara possa melhorar cada vez mais o contato com a comunidade. Esse é o nosso teste, mas a partir das 19 horas aqui na casa, vocês que vão estar assistindo, nos acompanhando, vão poder assistir a sessão extraordinária e hoje tem projeto para ser votado aqui. É, na realidade, a sessão hoje, ela vai ser rápida, é uma sessão extraordinária, oriunda daquela primeira sessão extraordinária do dia 16, onde temos um projeto de emenda à lei orgânica do município que necessitava de duas votações com prazo de 10 dias entre uma e outra. Então, a sessão hoje vai ser bastante rápida, mas vai servir para um teste, né? Para que possamos aperfeiçoar cada vez mais a nossa comunicação. Ok, muito obrigada. Vou me despedir aqui do presidente da casa, ele que já está em reunião, né? Interrompeu a reunião para vir aqui conversar com a gente. Estão lá em reunião com os vereadores para logo mais iniciar a sessão. Ok, obrigado e contamos com vocês. Esperamos que essa ferramenta sirva para que a Câmara chegue cada vez mais ao cidadão. Já que o cidadão tem dificuldades por questão de mobilidade em chegar à nossa casa, nós queremos chegar na sua casa. Obrigado. Muito obrigada. Gente, então, só para ressaltar, as sessões oficiais do Legislativo, elas iniciam dia 20 de fevereiro, que é onde iniciam também as sessões ordinárias. As sessões ordinárias, elas acontecem toda segunda e terça da semana. E essas transmissões que a gente está fazendo aqui, vocês podem depois revê-las no nosso canal do YouTube, ou também aqui no Facebook, vai ficar aqui para você poder rever ela depois, logo depois que termina a sessão. Então, por hoje é só, ou melhor, até as 19 horas, a gente espera por vocês aqui no canal do Facebook.